Olá! Hoje eu trouxe uma previsão, uma curiosidade matemática pra vocês. Bom, quer saber qual vai ser a altura do seu filho? É muito prático. Basta fazer a média das alturas dos pais, ou seja, soma a altura do pai mais a altura da mãe, divide-a por dois e, se for um menino, vai somar mais 13 centímetros ao resultado que der aqui. Se for uma menina, vai retirar 13 centímetros. Gostou? Coloque aqui no comentário qual a estimativa da altura do seu filho.